Oi, gente, tudo bom? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. E no vlog de hoje é o vlog de compras do mês, um vídeo que eu gosto muito de gravar pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito de acompanhar, né, que é vídeo de compras. É como sempre, né, como todos os meses, graças a Deus, eu venho fazendo minhas compras e venho compartilhando tudo com vocês, né. Mostro lá no supermercado, quando eu chego, eu mostro a nota fiscal, eu mostro tudo que eu comprei pra vocês compararem na cidade de vocês também, tá bom? Eu moro em Fortaleza, Ceará, aproveitar falando aqui de cidade, que sempre tem gente nova chegando através dos vídeos de compras do mês, né. Enfim, gente, a gente vai fazer nossas compras lá no Açaí Atacadista, tá bom? Como sempre, que sai bem mais em conta e é onde aceita o vale do meu esposo, o vale alimentação e o vale compra, né. E é lá que aceita, então todo mês a gente vai fazer lá. Enfim, aí eu mostro tudo pra vocês, não vou deixar de enrolação, gente, porque eu tô com essa cara aqui de acabada, porque hoje eu acordei super cedo, hoje foi o dia que o Thales começou a estudar, né, hoje é primeiro de fevereiro, compras o mês de fevereiro, aí hoje começou as aulas dele, acordei cedo, corre, corre, mas eu tô animada, né, que é coisa boa, gente, ver os armários, geladeiro, tudo cheio, que em casa já tá praticamente zerado de tudo, né. Então a gente vai lá abastecer tudo, vocês vão acompanhar aí, tá bom? E é isso que o Senhor Jesus nunca deixa faltar aí na minha mesa, nem na mesa de ninguém, né, que todos os meses a gente possa fazer nossas compras, porque é uma realização de sonho, né. Eu já estive assim na fase de não conseguir fazer minhas compras, era meu sonho fazer compras do mês e hoje em dia eu consigo, então eu peço a Deus que realize o sonho de vocês também, pra quem tá aí assistindo esse vídeo e que não tá podendo agora fazer suas compras, mas eu tenho fé em Deus que você vai conseguir também, tá bom? Mas é isso, gente, então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações, não esquece, gente, que tá deixando o like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? O like de vocês é muito importante, me ajuda muito mesmo na divulgação do vídeo, na divulgação do canal, então deixa aí pra mim, tá bom? Rapidinho, gente, não paga nada de graça, tá bom? Vocês deixam o like aí pra mim e eu também vou estar deixando aqui embaixo o link do meu Instagram, do TikTok, pra vocês irem lá me acompanhar por lá também, tá bom? E é isso, porque lá eu consigo mostrar a minha rotina mais em tempo real, então vamos lá me acompanhar por lá. É isso, então vamos cuidar, vamos dar mão à outra, vamos ver se é mais um dia junto, se Deus quiser, que esse dia seja muito abençoado, que esse mês de fevereiro traga muitas bênçãos, muita realização, muita fartura na nossa mesa, em nome de Jesus. E é isso, então vamos cuidar. E agora deixa eu mostrar pra vocês o meu look pra ir lá fazer as compras, super simples, gente, super básico, de Havaiana, porque hoje eu estou sem um pingo de vontade, tá me arrumando, vou assim com essa blusinha mesmo amarradinha do lado, com essa bolsa aqui que é minha fardinha, eu tenho outra, gente, mas essa bolsa aqui eu amo, a minha primeira bolsa da Shein, aí eu vou assim com esse shortinho, bem simplesinho mesmo, e hoje tá um calor, gente, tá quente, apesar de estar quase anoitecendo, mas tá muito quente, então eu vou assim mesmo, bem simples mesmo, bem básica, né, bem confortável, porque começo de mês é babado, gente, no açaí, viu? É complicado, é cheio de gente lotado, então é bom ir o mais confortável possível. Pronto, meus amores, chegamos aqui no açaí, nem gravei mais nada pra vocês, porque a gente veio de Uber, porque o nosso carro deu um problema na fiação, aí acabou que a gente vinha de Uber mesmo, enfim, vamos entrar aqui, ó, já chegamos, eu tava olhando ali a promoção dos ovos, mas tá tão caro, comprei R$16,50 no supermercado, não é aquelas bodeguinhas perto de casa, sabe? Deixa eu lá mostrar pra vocês, tá de R$18,69, de 30 unidades, e eu comprei de R$16,50 e uns ovos bem grandes, a gente começou entrando pelo escorredor de bebida, né, e eu vou pegar, gente, um fardinho desse aqui de Coca-Cola, tá R$1,99, a unidade, o pacote sai por R$23,88, e eu vou pegar aqui também, ó, o Fanta Laranja, tá de R$1,39, o pacote sai por R$16,68, eu vou pegar também, ó, o fardo da lata, Coca-Cola lata, tá R$16,99, R$16,99 não, R$15,99, eu vou mostrar pra vocês aqui os valores do feijão, mas eu não vou pegar feijão esse mês, porque lá em casa tem 4 quilos, aí eu não vou pegar não, porque senão vai ficar velho, fica velho e a gente não consome, ó, tá de R$8,99 o de corda, olha só, gente, o arroz brilhante, tá de R$4,49, tem um que tá R$10,00 mais em conta, mas eu não achei ele tão feio, hein, aí eu vou levar esse aqui mesmo, que tá melhor, vou levar 5 quilos, peguei aqui também, gente, 4 quilos de açúcar, tá de R$3,99, aí eu peguei 4, peguei aqui também, ó, 4 sucos em pó de laranja, que é o que eu mais gosto, tá de R$0,99, vou aproveitar que eu tô aqui nessa parte perto das esponjas, vou pegar logo um, ó, tá de R$4,49, ó, gente, vou levar também uma água sanitária, a mais em conta tá essa daqui, dragão, R$6,99, a de 5 litros, e eu vou levar também um desinfetante, ó, esse daqui de lavanda, a partir de 3 sai por R$2,49, aí então eu vou levar os 3, ele é bem cheirosinho, olha só o valor dessas pedrinhas de vaso, tá de R$2,90 a partir de 3, aí eu vou levar 3 dessa daqui, ó, eu vou levar também um downing, gente, desse daqui, que é o refil, tá de R$29, R$29,50, ele é 1 litro e 600, olha só como o sabão, ela aumentou daquela outra vez que eu vim, acho que eu comprei de 16, né, que tava na promoção, agora tá R$24,90, eu vou levar um desse de lavanda, que eu gostei bastante, e vou levar um desse de coco, que vocês falaram muito, que é muito bom, né, aí eu vou levar um de cada, olha gente, o detergente, é, tá de R$2,45 a partir de 6, aí então eu vou levar os 6, eu vou levar o de coco, ai meu Deus, eu já estava derrubando, eu vou levar o de coco, que esses outros assim, às vezes me dão alergia, aí tem que ser ou de coco ou neutro, aí eu vou levar esse aqui mesmo, o de coco, ele é cheirosinho, e eu vou levar também, ó, um estermúsculo, que o meu acabou, ele tá de R$8,19, a unidade, e R$7,50 a partir de, de 3, só que eu não vou levar 3 não gente, eu vou levar só 1, o assolão, ó, tá de R$1,99 a unidade, e o R$1,79 a partir de 20, mas eu vou levar 3, aí R$1,99, que eu vou pagar, toda vez eu confundia com esse daqui, mas depois que vocês falaram, aí eu fico de olho agora, eu vou botar aqui também, ó, o creme dental, tá de R$7, R$7,50, eu vou levar também um sabonete líquido, desse daqui de, vou levar esse roxinho, tá de R$18,90, vou botar também, uma madeira dessa daqui pro tal, ele tá de R$20,90, vou botar também uma chocolatada, tá de R$11,50, esse aqui 3 corações, eu vou levar uma carne dessa daqui, gente, ó, é R$10,40, eu vou levar também, ó, sardinha, tá de R$4,29, eu vou levar 6 unidades, vou pegar aqui também, gente, é barbeador, tá de R$13,90, esse pacotinho aqui, que vem com 2 unidades, eu vou levar, ó, um pacote desse daqui, de sabonete, em barra, da Palmolive, tá de R$14,90, vem 8 unidades, vou pegar aqui, gente, um desodorante também, ó, tá de R$15,90, vou pegar desse aqui, rosinha, que ele é muito bom, mais um mês, a gente vai levar do macarrão que não, que tá mais em conta, gente, tá R$4,9, tanto parafuso, como esse normal, aí eu vou levar 12, que no caso é um pacote, né, um pardo do macarrão desse daqui, e vou levar 5 desse daqui, parafuso, esse macarrão, parafuso aqui, ó, ele é perfeito, gente, tá aqui, ó, o secundinho é ele, ele não fica esbagaçado, sabe, porque é bem inteirinho, ele é maravilhoso, eu vou pegar também, ó, tá de, a partir de 5, ó, sai por R$2,9, eu vou levar 10 unidades, gente, 10 unidades do miojo, porque esse aqui, salva a pátria, na madrugada, é, vamos levar também, milho de pipoca, esse daqui, caldo, que tá mais em conta, tá R$3, R$3,19, leva só um mesmo, porque sempre sobra, acho que lá em casa tem meio, ele fazendo a parte dele aqui na compra, de pegar o que ele mais gosta, tu vai pegar qual? vai pegar 5, 5 dessa daqui, né, sai por R$6,59, farinha d'água, tu gosta de cuscuz, amor? ele não gosta não, acredita, gente, eu já gosto, eu vou, ele disse que é a mesma coisa, tá comendo coco, é, essa daqui, tá de 2 e, esse outro é o maratá, ai, tá aqui em cima, é pra pegar aqui o maratá, que tá mais em conta, tá R$1,95, vou pegar 2 unidades, 3 unidades, 5 unidades, sai por, eu vou pegar só 2, então, só 2 mesmo, vou pegar aqui, gente, um sal também, Deus não deve fazer, né, tá de quanto, esse outro, esse daqui tá mais em conta, é, marimar, tá de R$1,29, vou pegar uma unidade desse, e o óleo mais em conta, que tá tendo, é esse daqui, ABC, ó, tá de R$8, R$4,49, lá em casa tem um, aí, então, eu vou levar 3, porque aí, acaba que sempre, sobrando, eu vou pegar também, ó, um quino, desse daqui de frango, de galinha, tá de R$3,89, eu vou pegar também, ó, o sazon, de feijão, tá de R$3,95, a partir de 3 unidades, ó, gente, peguei aqui 3, tempero gaúcho, que é maravilhoso, ele tá de R$4,29, pegando 3, aí, sai por R$12,87, os 3, peguei também, ó, uma páprica defumada, tá R$3,89, ai, gente, isso aqui, cara de infância, ó, R$8,29, essas balinhas de morango, eu vou levar uma, um pacote desse daqui, olha como tá barato, gente, os, chilito, tá de R$0,69, eu vou pegar um de, os cebolitos, eu vou pegar também um desse daqui, com andangos, e vou pegar um desse aqui também, ó, o cheats, vou pegar agora café, e o mais em conta, gente, é o Santa Clara, muito bom, aí eu vou pegar 5 unidades, lá em casa eu acho que ainda tem um, mas eu vou pegar 5, porque aí é bom que sobrar, né, na próxima compra já diminui, e eu vou pegar também, ó, o caputino, gente, esse daqui é maravilhoso, aí tá de R$9,99, olha, gente, o sequilho tá de R$1,89, a partir de 4 unidades, eu vou levar, eu vou levar os 4, deixa eu ver aqui uns menos queimadinhos, porque os meninos não gostam muito, ó, vou pegar esses 4 aqui, eu vou pegar também, ó, é desses biscoitinhos aqui, de rosquinha, tá de R$7,45, esses de leite, eu vou pegar também uma, uma bolacha maisena, tá de R$6,85, eu vou levar também, ó, biscoito animados, tá de R$2,79, a partir de 4, aí então eu vou levar, é desse, é biscoito ou é bolo, esse aqui é bolinho, ah, esse daqui, tá de, eu vou pegar 4, eu vou pegar os 4, pra sair mais de conta, eu vou pegar também, gente, uma bolacha dessa daqui, ó, creme crack, pra tomar café, é bom, só que eu vou levar só uma mesmo, tá de R$5,29, eu vou pegar também, ó, desse piraquê, que as crianças amam, a partir de 4 unidades, tá R$3,85, aí então eu vou levar as 4, e vou pegar também, ó, é, um pacotinho desse daqui, tá de R$8,99, vem 4 unidades, esse biscoito amorim de chocolate, eu vou levar também, gente, 4 unidades desse daqui, ó, de cookie, de chocolate branco, tá, de R$2,39, aí os 4, no caso, fica R$9,56, eu vou pegar também um Oreo, tá de R$5,55, esse pacote aqui, que vem 4, eu vou pegar, aqui também, ó, esses achocolatados, esse aqui tá de R$1,05, a partir de 3 unidades, o Thales não tem besteira, de tomar esses, nesse calzinho não, sabe, achocolatado, eu só gosto daquele vermelhinho, só que aí, como o Thales não tem problema de tomar, eu vou comprar, 6 desse daqui, e eu não tô encontrando, daquele outro vermelho, pra levar pra Dom, olha só, não tem de jeito nenhum, aquele vermelhinho, só tem desses outros, ó, tem uma unidade ali, está estourada, olha, o leite maranguabe, tá de R$4,69, eu vou levar, 6 unidades dele, vem cá, tem um bezerrinho chamado Tapá, peguei aqui, uma linguiça calabresa, gente, tá de R$9,90, eu vou pegar aqui também, gente, é biscoito polvilho, ó, tá de R$3,99, vou pegar logo, gente, também a manteiga, tá de R$29, R$29,90, R$3,99, R$3,99, essa delinha, ela é muito boa, olha só, gente, a linguiça suína Merci, tá de R$13,90, ela é muito boa, aí eu vou levar um, um pacotinho desse daqui, olha só, gente, a sobrecoxa, tá de R$13,99, aí, tanto a Seara, como a Sadia, eu acho que eu vou levar da Sadia, vou levar duas bandejinhas dessa daqui, de sobrecoxa, olha, gente, o filé de peito de frango, mas enquanto aqui tá tendo, é esse aqui de R$16, não, não, esse aqui é o Sassama, não, esse aqui mesmo, o filé, eu vou levar quatro bandejas dele, que ainda sai bem mais em conta do que lá no supermercado do bairro, eu vou levar três, vou levar só três mesmo, eu vou pegar aqui também, ó, o carrinho de hambúrguer, tá de R$15,90, até que esse hambúrguer acabou, mas tá o mesmo valor, então eu vou pegar um desse aqui da Aurora, olha, gente, o, a poupa da goiaba, tá de R$0,75 a unidade, então sai R$7,50, esse aqui que vem R$10, aí eu vou levar, eu vou pegar também, gente, um pacote desse aqui de salsicha, de 500 gramas, R$8,90, aí agora eu vou pegar aqui, gente, é empanado, tá de R$1,99 essa daqui da Perdigão, aí então eu vou levar 10 unidades dela, essa daqui, ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tinha uma batata aqui na promoção, ó, de R$21,90, mas acabou, aí então eu vou levar essa aqui que tá mais em conta, R$24, R$24,90, eu vou levar aqui um presunto da Seara, gente, R$6,99, e vou pegar também uma mortadela da Aurora, essa daqui, essa daqui é muito boa, gente, da outra vez eu comprei, tá de R$5,19, olha, gente, o queijo Itambé, é, tá R$7,99, tá R$7,99, é, mas em conta eu vou levar duas bandejinhas dessa daqui, olha só, gente, o da Noninho, é, Betânia, desses pequenininhos, pegando quatro unidades, sai por R$2,25, eu vou pegar quatro dele, e eu vou pegar um desse aqui, gente, de garrafa assim, grandona, pra ele tomar em casa, sabe, essas pequenininhas, pra levar pro colégio, aí tá de R$11,79, eu vou pegar, gente, também desses daqui, ó, desse, acho que é Chambinho, não, é Chambinho, é, tá, a partir de quatro unidades, sai por R$2,79, as crianças estão tomando ali dois, aí então eu vou pegar mais, deixa eu ver, quatro, vou pegar mais seis, porque aí fica quatro de cada, olha gente, o pão de queijo, tá de R$5,79, eu vou pegar dois pacotinhos, desse daqui, ó, meus amores, finalizamos aqui nossas compras, agora a gente tá na fila do caixa, ó, aí deu esses dois carrinhos, aquele primeiro, e esse aqui de mistura, mistura dessa vez a gente pegou bem pouco, comparado mês passado, né, mas enfim, o que vocês acham, quanto que vai dar aqui, já comenta aqui embaixo, e como eu tô gripada, ar-condicionado, gente, eu tô tossindo, então eu dou uma, eu dou uma tossida, pessoal, olha pra mim, essa tossida de cachorro, gente, agora já é meia-noite, meia-noite e um, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, e a gente chegou, eram onze horas da noite, só que aí, tava eu tentando fazer alguma coisa, pra gente jantar, eu ia fazer macarrão com sardinha, né, como sempre, mas aí, quando eu olhei, cadê a sardinha, procuramos em tudo que era canto, não tava achando, esquecemos a sacola dentro do Uber, não é nem que a gente esqueceu, é porque, a gente escutou um barulho, umas coisas caindo, e a gente pegou as coisas tudo, só que, essa sacola que vinha com as sardinhas, da anônima, as coisas, caiu pra de trás do, do negócio do banco, sabe, que tem o cilindro de gás, aí não deu pra gente ver, né, aí só deu falta, porque eu tava organizando as coisas, e daí falta a sardinha, enfim, liguei pro Uber, ele vai vir deixar, né, cobrou 20 reais, gente, pra ele deixar, mas enfim, tá bom, né, tomara que ele venha mesmo, daí dê tudo certo, eu não sei se tá faltando mais alguma coisa, eu não sei nem o que que tem dentro dessa sacola, eu vou começar a organizar aqui as coisas, pra poder mostrar logo pra vocês, eu ia até mostrar só amanhã, né, mas aí eu vou mostrar logo, porque tem umas coisas de geladeira, que tá descongelando já, aí eu vou aproveitar pra mostrar, né, enfim, gente, perrengue, perrengue, mas é respirar fundo, quando tá até mesmo, a gente tá aqui cansado, querendo dormir, tô com fome, tá, mas é assim mesmo, e acontece, mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês agora, já organizei aqui umas coisas em cima da mesa, vou mostrando pra vocês, e é isso, ai gente, tô rindo pra não chorar, e vamos lá, vou começar aqui a mostrar, e olha só, o que foi que eu fiz aqui com as contas, revirando tudo pra procurar a sardinha, mas é isso, eu vou começar mostrando essas coisas aqui, né, que eu vou precisar guardar, que ela tá tudo descongelando, tudo ficando mole, vou começar por aqui, aqui tem duas bichinhas de mussarela, tá vendo, dois queijos de mussarela, eu tô com sono, meu Deus, meu raciocínio tá de centavos, duas bandejas de queijo mussarela, um de presunto seara, essa mortadela aqui, gente, tipo bologna, eu não sei explicar, mas ela é muito gostosa, da outra vez eu comprei, e aí ela é muito boa, aí comprei também, uma bandeja de sobrecoxa, eu acho que eu tinha pegado duas, não sei, mas aqui, uma de sobrecoxa, três de filé de peito de frango, peguei também dez empanado, três, seis, foi oito daronim desse, mas as crianças já tomou dois, né, peguei quatro desse daqui também, ó, foi oito desse, né, e quatro desse, é, um pacote desse aqui de, dois quilos de batata, pra fazer batata frita, um pacote de polpa de goiaba, aqui tem dois, é, como que fala o nome disso aqui, pão de queijo, dois pacotes de polpa de queijo, um pacote de, linguiça de porco, uma caixa de carne de hambúrguer, e um pacote desse daqui de salsicha, olha o tamanho da sacola, gente, que tinha caído pra trás do, do carro, do negócio do carro, e não dava pra ver, sabe, ó o tamanho, uma compra, gente, uma feira aqui dentro, pelo amor de Deus, eu vou tirar aqui, pra poder mostrar pra vocês, tira aí aqui as coisas da sacola, e olha só, gente, o tanto de coisa que, ia ficar lá pro Uber, ele ia achar era bom, né, uma mini compra mesmo, as sardinhas, seis sardinhas, os meus temperos, a carne de lata, ó, mais tempero, sequilho, as sobrecoxas, ó, que eu tinha pegado duas mesmo, como eu tinha falado pra vocês, né, e o da Nune. Meus amores, já estamos no outro dia, ontem não dei conta de mostrar pra vocês as compras, tava muito cansada, muito cansada mesmo, aí teve aquele estresse lá da, esqueceu as compras, enfim, aí resolvi aqui mostrar pra vocês só hoje, que ficava melhor, até pra vocês verem a iluminação, enfim, aí vamos lá começar, eu peguei, gente, cinco quilos, não, quatro quilos de açúcar, um de sal, peguei um pacote desse aqui, desses biscoitos Amori, né, é biscoito recheado, aí aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco quilos de farinha, dessa aqui, farinha d'água, que o Pepe gosta, isso aqui, gente, mal dá pra um mês, acredita? Pepe como muita farinha, ele come farinha, mas não come cuscuz, aí eu peguei também, duas massas de cuscuz, acho que eu botei, ah, tá aqui, ó, peguei duas massas de cuscuz, peguei doze pacotes de macarrão espaguete, dessa marca Kino, que é muito boa, gente, muito boa mesmo, se vocês verem no supermercado, pode comprar sem medo, principalmente o parafuso, que ele é uma delícia, e não quebra, sabe, não fica aquele esbagaçado, aí eu peguei doze do espaguete, e cinco desse parafuso, aqui tem quatro, porque ontem eu fiz um pra gente jantar, aí aqui tem dez, é miojo desses daqui, desses, esses inici, né, tem dez, aí também tem três óleo, aí aqui tem seis, leite líquido, eu peguei também quatro, suco em pó de laranja, um pacote desse aqui, de biscoito de leite, né, biscoito maisena, um desse de leite também, só que em rosquinha, um creme crack, que eu gosto de tomar café, aí aqui a gente tem quatro sardinhas, mas eu comprei seis, porque ontem a gente comeu, né, foi por causa dessas benditas sardinhas aqui, que a gente lembrou, deu falta das compras, porque se não fosse por elas, eu nem tinha, nem sabia, sabia hoje, né, quando eu começasse a organizar as coisas, mas enfim, comprei também uma carne latada, dessa daqui, é, comprei quatro temperos, eu comprei três desse daqui, tempero gaúcho, que é um dos meus favoritos da vida, gente, é uma delícia esse tempero aqui, e comprei um, uma páprica defumada, eu sou doida pra me comprar aquele limão pepper, mas eu nunca encontro, aí eu peguei também cinco, café desse daqui, cinco quilos de arroz, aí eu peguei quatro desse cookies aqui, um achocolatado desse, três corações, um milho de pipoca, um caputino desse, quatro biscoitos piraquê, um desse óleo, quatro desse animados, aqui tem três, que o Tatá comeu um ontem, eu peguei, eu acho que eu comprei seis desse daqui, só que tem quatro aqui, um dentro da geladeira, mas se não me engano, eu comprei seis, aí eu comprei um fardo desse refrigerante Coca-Cola, um fanta laranja, um Coca-Cola lata, o balde de manteiga, quatro sequilho, um pacote desse aqui, de calabresa, e uma caixinha dessa daqui, de caldo de galinha, e gente, eu vou mostrando assim, eu não vou tirar tudo aqui da mesa, para organizar, e depois botar outras coisas não, porque você não vai perder muito tempo, aí hoje, o Tatá tem aula também, o Dom ainda não tem, esse professor ainda está de greve, então eu tenho que adiantar, que ainda vou fazer almoço, na correria, mas enfim, comprei também, três sacos desse aqui, de xilito, um cheetos desse amarelo, cebolitos, e um fandangos, estava de R$0,65, aí eu comprei também, é, biscoito de polvilho, né, essas petinhas, comprei dois pacotes, aí vindo aqui, para essa outra parte, ó, tem até um, um saco de bombom, que eu comprei, ó, desse iogurte, uma delícia, né, mas vou ter que esconder das crianças, porque senão eles vão comer, quer comer esse pacote, todo dia no dia só, aí, um pacote de bombom, né, aí aqui eu comprei, gilete também, três pedras dessa aqui, de botar no vaso, um desodorante, esse desodorante aqui, gente, é muito cheirosinho, é, esponja, uma mamadeira para o Thales, essa daqui, cuca, é, eu digo, ó, pode ser a marca em força, e fala bombril, mas essas palhas de aço daqui, dá só lã, aí peguei também, amaciante de roupa, e o Mr. Músculo, para me limbar o fogão, aí, vindo para cá, ó, comprei dois, sabão líquido desse ala, gente, maravilhoso, pode comprar sem medo, só que esse mês, ele estava mais caro, né, mês passado, acho que eu comprei 16, essa vez, parece que foi de 25, uma coisa assim, mas também, porque mês passado, estava na promoção, arrependi de não ter pego mais, muito bom, gente, muito bom mesmo, enquanto ele tiver mais em conta, eu vou comprar dele, aí, eu comprei esse de coco, que vocês me indicaram muito, né, aí, eu lavei a farda do Tata agora, muito bom, muito cheiroso, espuma bastante, aí, eu comprei logo dois, o da lavanda, né, que eu comprei mês passado, e o de coco, aí, eu peguei também, água sanitária, peguei logo dessa de 5 litros, peguei detergente de lavar louça, desse aqui de coco, peguei também, gente, ó, sabonete líquido, pra levar pro colégio também do Tali, sabe, e também pra ficar aqui, porque a professora disse que vai e volta na bolsa, mas eu vou botar, ou esse ou o lenço, eu vou decidir, na verdade, talvez eu bote até lenço umedecido, aí, eu não comprei shampoo pra gente, nem pra mim, nem pras crianças, né, porque aqui em casa tem, é que eu compro do grande, aí sempre sobra, então, não comprei dessa vez, não, aí, aqui, sabonete em barra, gente, o negócio que tá caro é sabonete, pelo amor de Deus, muito caro, esse aqui era o mais em conta que tinha, aí eu comprei também, é, desinfetante, eu comprei dessa marca Minuano, esse daqui de lavanda, se não me engano, eu acho que ele é de lavanda, é, tá aqui, ó, de lavanda, ele é muito cheiroso, eu confesso que eu comprei, influenciada por uma, um youtuber que tem, a Jéssica Fernanda, muita gente boa, ela fala muito desse, desse Minuano, aí eu vi na promoção, né, tava mais baratinho, e esse daqui são de 500ml, eu digo, ah, vou comprar pra testar, mas vamos ver como que é a duração, né, a durabilidade dele na hora que a gente passa o pano na casa, mas que ele é cheiroso, ele é. E agora vamos aqui pra nota fiscal, olha só, gente, o tamanho dessa nota, deixa eu ver aqui, desse lado, é não, aí vocês já vão comentando aí quanto que vocês acham que deu, quanto que daria essa compra na cidade de vocês, pode que eu mostre aqui o valor total, né, mas enfim, vamos lá, ó, aqui, gente, ó, era pra dar cento e cento, só se fosse 1.076,76 centavos, só que aí tem o desconto, foi pra 1.059,38 centavos, tá vendo? 1.059,38. E é isso, meus amores, agora eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque tenho essa bagunça todinha aqui, né, que eu fiz pra organizar, tenho almoço pra fazer, vou acordar as crianças, porque outros bichinhos foram dormir tão tarde, que eles ainda tão dormindo, acho que agora é mais ou menos uns 9h30 pra 10h da manhã, e até eu acabei acordando um pouco mais tarde hoje, mas enfim, é isso, vou encerrar por aqui, tô muito grata, muito grata a Deus por, por tudo, gente, por proporcionar todos os meses a gente fazendo essas comprinhas, que eu sei que, nos dias de hoje, né, a gente tem que valorizar muito, tem que agradecer muito a Deus, e pedir que não deixe faltar, né, nem na nossa mesa, nem na mesa de ninguém, esses dias eu tava assistindo a reportagem, de umas crianças, sabe, umas famílias, gente, que tá passando necessidade, enfim, eu fiquei tão mal, tão mal com aquilo ali, porque, ou coisa ruim é você querer comer, você sentir fome, sua barriga doer de fome, você não tem o que comer, ou então seu filho lhe pedir uma coisa, e você não tem, gente, isso chega a me dó, até de falar, me dá uma coisa ruim, e enfim, aí eu peço muito a Deus, que não deixe faltar na minha mesa, e na mesa de ninguém, né, que a gente não deve pedir só por nós, a gente tem que pensar no próximo também, e é isso, gente, muito obrigada por tudo, pela companhia, tá bom por assistir até o final, se gostou já deixa bastante like, se não se inscreveu, se inscreve, tá bom, e me perdoem por um vídeo de compra desse mês, ficar um pouco bagunçado, porque foi essa loucura todinha, né, mas é isso, tá bom, super beijo, fiquem com Deus, e até a próxima, fui!